Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, acelera, 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 meu Deus, vai ruxar, isso, ruxa, vai ruxar, libera, 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 morreu, bota, atina esse peito, alfa, bem, tá? Meu Deus, só tem mais um, libera, 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 morreu, bota, atina esse peito, alfa, bem. Bom, galera, começando aqui mais um vídeo de Project Evo, né, tropa? Tô aqui com a minha roupinha, né, galera, fui steel e M4, bem, agora pra me matar aqui, só se for bastão, tropa, qualquer um que tiver arma aqui, não adianta, bem, vai morrer pro alfa mesmo de qualquer jeito, não tem o que fazer, Project Evoque, a não ser que você esteja um bastão, né, bem? Bom, já vou arrumar aquele negócio do bastão, tá, tropa? Não vai estar mais tão apelão assim, não. Bom, galera, eu tô aqui pegando um drop, galera, esse drop aqui dificilmente alguém pega, porque dá muito trabalho pra você pegar, tropa. E o drop, ó, esse facão aqui, galera, esse aqui é o facão de steel, tá? Tem o bastão, que ele é o mais apelão de todos, e aí tem mais o facão, e tem o facão ainda de ferro, e depois tem o facão de steel, tropa, pra vocês terem uma noção, o quanto que é apelão esse negócio de bastão, galera. O bastão de madeira, galera, o que você faz com madeira, que se eu não me engano é 30 madeiras que você usa pra fazer ele, né? Já é apelão daquele jeito, agora se imagina, tem mais pra frente dele, tem o machado de ferro, quer dizer, tem o bastão de ferro, e depois dele ainda tem o facão de steel, tropa, pra vocês terem uma noção, o quanto que é apelão, né? Bom, mas enfim, galera, eu vou pegar o trofezinho aqui, como eu falei pra vocês, esse drop dificilmente alguém pega. Olha aí, tá vendo, ó, muito difícil, galera, você pegar um drop que venha coisa boa, tá? Que venha alguma coisa assim que seja muito apelão, então não compensa, galera, e aqui você gasta muita munição, a vez você morre, se a pessoa fizer muito poucas vezes esse lugar aqui, a pessoa acaba morrendo várias vezes, a vez perde o loot, né? Então dificilmente alguém vai vir aqui pra pegar esse drop, então eu sempre venho pra pegar, né? Vou ir agora no outro lugar ali, tropa, pra pegar umas caixas, que é tipo uma caixa estrela do leste, tá, galera? É como se fosse uma sala roxa, tá, tropa? Um lugar mais avançado, tá? Lá os guardas, galera, que tem, eles são mais avançados, então pra você matar aqueles guardas é muito difícil, galera. E tem várias caixas lá também pra você pegar, então eu tô indo lá agora, aí eu vou levar até uma cama também, que diz que aquele lugar é impossível você fazer sem morrer. Então eu cheguei aqui no lugar já, galera, vamos fazer esse lugarzinho aqui agora rapidinho. Trouxe uma cama aqui, né, vamos colocar a cama primeiro, e aí chegando lá, eu já mostro pra vocês onde que é o lugar, tá, tropa? Ele fica do outro lado do mapa, tá, galera? Aqui, galera, isso aqui que é o saco de dormir, tá, que eu falei pra vocês, que é o mesmo que tem no leste lá, né, tropa? E não dá pra construir aqui, não. Deixa eu ir mais pra longe ali. Não dá pra construir não, tropa. Acho que é porque eu tô muito perto aqui, né? É, o lugar é ali, ó, acho que eu tô muito perto. Vamos mais pra longe um pouquinho. Bom, galera, chegando no lugar um pouquinho mais longe aqui. Coloquei um saco de dormir. Isso que eu falei pra vocês, né, galera? Quando eu joguei o Projetivo pela primeira vez, eu fiz uma cama, né, galera? E pra mim a cama só tinha aquela lá, não tinha esse saco de dormir, né? Vou renomear aqui só pra quando eu nascer, né, galera? Não apavorar, às vezes nascer no lugar errado. Que a maioria das vezes você vem aqui, né, a pessoa vê que você tá morrendo. Porque aqui, galera, é tipo o Avenger, né, esses boots, esses guarda. Eles têm um nome diferente, galera. Então quando você morre pra ele, aparece no mapa, né? E aí a galera vem todo mundo pra cá. Pra poder dar counter hard, né, galera? À vez pegar seu loot ali, que fica fácil, né? Eu vim aqui com a sniper também, né, tropa? Um A4X. É, eu tô pra liberar já aquela arma mais apelona que tem, né, galera? Uma sniper, que vem também a 8X, né? Ó, aqui eu faço bem de tropa, galera, ó, pra você ver, ó. Dá um tiro de sniper, vai correndo, e vai começar a atirar, ó. Ali é porque tinha dois, né, mas você sempre dá um tiro de sniper e já racha com a M4. E você mata eles muito fácil, é muito fácil mesmo. O problema aqui, galera, é o Hood, ali, galera, ele morreu a bosta. Ele peitou a peteca, que ele já ia agora pra tirar aqui. Liberadão, morreu a bosta. Aí, galera, tá vendo? Eu dei um tiro de sniper, aí depois você dá mais um tiro só de M4, ali porque eu surtei na cabeça, né? Mas você dá no corpo, ele se dá uma 45 de dano ali, já era. Isso já mata o guardinha, tá? Então é muito fácil de matar, galera. Mas tem que vir com muita bandagem também, né? Você pode ver que eu tô com 40 bandagem aqui, né, galera? E aqui, sem falar que aqui também você pega muita bandagem, né? Ó, tem que pegar ali. Sempre pegar, ó. Liberadão, liberadão, morreu a bosta. Aqui, galera, o problema desse jogo é alguns lugares, né? Ainda não tá disponível pra você mexer, né, galera? No caso do Hood, né? No meu caso aqui, galera, a minha maior dificuldade tá sendo trocar o PVP sem o sistema do giroscópio, né, tropa? Pra poder te orientar ali, né? Orientar a mira, né, galera? Então sempre atiro, você pode ver que eu fico atirando no Hood ou em alguém e fico parado, né, tropa? E depois que eu atiro, eu fico tentando correr, né? Por quê? Porque eu tô acostumado, né, galera, com o sistema de giroscópio que tem lá no leste, né? Você mira e aí com o giroscópio você segue. Liberadão, morreu a bosta. Com o giroscópio você segue a mira, né, galera? Procurando o cara, né? E aqui não, ó, aqui você tem que ficar se movimentando e atirando ao mesmo tempo, galera, e puxando a mira pra baixo, né? Por causa do recolho da arma. Ó, aqui, galera, ó, vou fazer pra vocês verem, ó. Um tiro de sniper, já puxa M4, ó. Toma, atirou. Aqui no caso, como tá longe, eu vou atirar com a sniper mesmo, ó. Pronto, ó. De longe, o guarda não consegue nem te ver, tropa. Mas ele tá dentro, eu vou fazer do jeito que eu falei pra vocês, tá? É um tiro de sniper e uma rajada de M4. Você mata os guardas muito fácil, tropa. Falando nisso, eu vou perguntar pra eles, galera, pros moderadores, né, se vai ter esse sistema de giroscópio mais pra frente. Se não tiver, infelizmente, eu vou ter que treinar assim, né, tropa. O problema é que vai ter que começar a treinar do zero, né, bem? Achei um puladinho, ó, ó. Dá uma rajada. Volta. Puxou a M4, ó. Pronto. Aqui eu já demorei, galera, mas dá pra fazer isso aqui bem rápido, tá? Vocês tem que ir treinando, tropa. O problema é que eu tenho que usar sniper, galera, porque como não tem o giroscópio, então eu dificilmente... Eu vou conseguir trocar PVP atirando de rajada, né, galera, com a M4. Porque eu vou errar os tiros tudo, né, bem? Lembra também, pessoal, final de semana, né, bem? Quero desejar um ótimo final de semana pra você, pra toda a sua família e pros seus amigos, né, Platinosa? Você tomar aquela aguinha amarela, né, bem? Falando nisso, hoje eu já vou postar um videozinho aí pros Platinosa, né, que é os membros do canal. E pra você que ainda não é membro do canal, Platinosa, que tá pensando em se tornar membro... Então quando você clica aí no livro de se tornar membro, Platinosa, vai ter aí os privilégios, Platinosa, que você vai ter em relação a outros que não tá assinado ou seja membro, tá bom? Nossa senhora, tem mais boot aqui, eu não tô nem vendo eles, galera. Acelera, 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 ele vai ruxar. Já vem com isso de dar uma rajada de tiro assim, galera, ele ruxa, tá? Então você já tem que ficar esperando. No meu caso, quando eles estão demorando com o tempo, eu já puxei no 4 e já tô rilando, né, galera? Então já fica dando bobeira, libera dano. Fica cuidando, que sempre quando vem um, já vem outro também, ó. Bom, eu já tô... já vou subir ali em cima agora. Bom, subir ali embaixo não tem como, né, Alfa Platina. Já subiu lá em cima, Platinosa. Cuidado pra ver se não tem nenhum guardinha ali em cima, né, me esperando. Então eu vou subir lá. Olha lá, ó, tem um lá na frente. Tome. Aí, ó, puxou. Tome. Ixi, errei. Não, acertei, né, porque deu pouco dano, ó. 78, caramba. É que ele tinha mais vida que os outros, que acertei na cabeça. Ou então bugou, né, sei lá. Beleza, cadê, cadê, cadê? Vou pegar essa caixinha aqui. Eu ainda tô muito lagado, tropa, em questão. É lagado assim, né? Tô com a movimentação muito de boot, cara, em reação a... Agora só o cara que eu nem vi, ó. Mas ele também tava meio cego, né, que ele foi ver depois. Liberada, liberada, liberada. Ele tava mais cego que eu, galera. Porque eu cheguei na frente. Ih, meu Deus, tem outro nas costas. Celera, acelera, acelera, acelera. Se abaixa. Ah, já vi ele, ó. Liberada, liberada, morreu a bosta. Se tem que ser na M4 mesmo. Se puxar, é pra que eu morro, né. Ó, ó, minha vida, galera. Fiquei com um de... Ó, dois de vida, ó. Eu, grudinho. Aqui, galera, aqui é onde é tipo uma sala roxa, tropa. Eu falei pra você, ó. Liberada, né. Aqui que eu falei pra você, galera. É o lugar mais apelão do Project Evo, tá. Pra quem não sabe, esse é o lugar que tem loot que em outros lugares não tem, tá bom. Ó, até a lunetinha que eu vou usar pra fazer a 8X. A roxa pra você fazer. É tipo um tubo de bazuca, tá, galera. Pra você fazer a roxa de munição de bazuca, tá. Aqui não é igual no Lé, você usa cano, por exemplo, pra fazer munição de bazuca. Aqui tem que usar isso daqui, ó. Eu não sei o nome que tá escrito ali, mas é o que você precisa. Esse daqui é a luneta pra você fazer a 8X. E ali são as rocketszinhas, né, galera. Pra você fazer munição de bazuca. Ainda é nada fácil de achar elas, né, galera. Então você tem que vir no lugar desse aqui, por exemplo, ó. Só que toda vez que você vem aqui, galera, como tem dois lugares desses, duas salas roxas. Então você sempre sai daqui com seis ou sete, tá. Então não é tão difícil assim de você fazer não, tá. Aqui é a questão de bazuca, galera. É um pouquinho difícil você conseguir a munição de bazuca. Enfim, conseguir loot de raid em relação a bazuca, né. E eu espero que eles façam a mesma coisa, né, galera. Em relação a dinamite, C4, essas coisas, né. Diminuir o dano também, liberadão, liberadão. Mas a bosta... Na verdade, eu não queria que eles diminuíssem o dano da bomba, galera. Porque o dano da bomba tá mais ou menos em relação ao leste, né. Porque também... Ó, tem um cara dormindo aqui, tropa. Tem tipo um navio abandonado, ó. Ó o Platinho dormindo aqui, ó. Olha o Platinho. Ó, não dá pra atirar. Ah, porque tá bugado como se ele estivesse em cima da escada, galera. Eu vou ter que entrar ali na onde ele tá, ó. Aí, ó. Pra mim, ele tá lá debaixo. Mas, na verdade, ele tá em cima da escada, galera. Por causa do bug, ó. Já é mais um bug que já vou reportar também. Bom, mas, na verdade, isso aí é o mesmo bug lá da casa, né, galera. Que o cara fica atravessando as paredes, né. E tem que tomar muito cuidado, galera. Porque na hora que ele voltar, ó. Pode acontecer de ele ficar entre a escada. E não conseguir sair mais, né. Se mexer. E aí, se o jogo entender na hora ali que ele tá atravessando as coisas. Já era, galera. Já toma o famoso bano. Por isso que eu falo. Então, já tira o printzinho, Pratinho. Ficou bugado, Pratinho. Já corre. Tira o print. E guarda esse print, tá. Se um dia você tomar o ban. Você já tem ali. Lá no ban vai ter, né. O motivo por que você tomou. E aí, você tem o print pra você provar que você não usou nada, né, galera. Que não foi intencional, né. Ó, aqui tem o outro lugar de sala roxa, galera. Ó, outra caixa também. Isso aí é como se fosse uma caixa estrela, ó. Deixa eu jogar um pouco de loot fora aqui, galera. Que não vai caber nada aqui, né. Peguei o loot do platino também. Ó, ele tava de fustil também. Essa seringa eu não gostei muito, não, galera. Ela é boa, né. Só que o problema é que ela demora muito pra usar, né. É igual no leste mesmo, galera. Realmente ela é bem parecido com o leste. Demora um pouquinho pra usar e meio que no PVP não compensa, né. Beleza. Tá, eu vou ver o que eu posso jogar fora aqui, galera. Ó, tem arrastrador 762. Vou jogar munição, galera. Vou jogar esse aqui, que tem pouca munição. Ó, o arrastrador de rifle 762. Também joga fora. Balãozinho não posso jogar fora, galera. Porque eu uso muito pra teletransportar, né. Esse balãozinho agora eu tô usando bastante, galera. Bastante mesmo. Ó, tem uma outra no negócio pra fazer. Ó, colete pra fazer o colete, a arma do Avenger, galera. Arma não, né. A roupa do Avenger. Do Vingador, que a gente fala. Que é a roupa mais apelona aqui do projeitivo, né. Depois dessa roupa de estilo, galera, tem mais uma roupa ainda mais avançada. Que é a última, né. A mais top zona de todas. Só que ela mata fácil também, né, galera. Porque as armas aqui, meu Deus do céu. Se o cara tiver de bastão, então, aí não adianta. Bom, galera, mas então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Já se inscreve no canal. E deixa o seu like bem. Valeu e foi! Tchau, tchau.